Boa tarde a todos. Bom, a gente vai continuar com a Unidade do Science Talk. Hoje o nosso entrevistado é justamente professor do Departamento de Física, professor Arouba. Então, hoje o tema em si é Física Experimental. Mas pra falar um curso sobre Science Talk é basicamente o seguinte, o curso é o nome dado. Com o início a gente vai começar a perguntar sobre a sua vida, sobre a sua carreira, a gente vai aproveitar desde a Física e como foi durante a Universidade, com o Acadêmico e depois com o doutorano, mestrado e, por fim, com o professor em si. E depois, no final, a gente vai mostrar, acho que são dois vídeos ou três, pra comentar sobre o Science Talk é grande dimensão de profeta e o movimento. Então, é basicamente isso. Nossa senhora fala um pouco hoje. A primeira pergunta que eu queria fazer pro senhor Ed, é contar se a pessoa caminhada até com o professor de Departamento de Física. do professor de Departamento de Física. Então, boa tarde pra vocês, pra todos. Eu acho essa parte interessante também, porque há uma curiosidade na história de cada profissional. do professor de Departamento de Física. E isso é natural. Eu também posso fazer isso. A gente compra livros de ciências pra ver. E agora eu tava lendo sobre o chuveiro. Que é a história da equação entre eles e etc. Então, é legal. E eu acho que é uma curiosidade e uma necessidade. Eu vou ter um nome. Vários. Assim, exemplos, ou então opções, ou missões pra de cada época. Eu posso falar, é que quando eu jovenzinho, certo? E os trabalhos vão ser vindo num contexto histórico, como vocês. E você ouve falar aquilo que é mais importante entre as pessoas. Na época, o que era muito importante, na área de exatas, era engenharia eletrônica. Engenharia eletrônica. Isso em 1975. Tá? Então, eu entrei na escola técnico em 73. Pra engenharia eletrônica. Curso técnico de eletrônica. E, quando terminou, não tinha na U4. Foi na U4. É, certo? Esse curso. Mas tinha na UEA. Era um curso de inauguração, chamado tecnólogo. Engenharia eletrônica. Era um TAM. Então, eu não queria seguir a carreira de técnico em eletrônica, trabalhar com escrita. E aí, escrevi meu vestibular pra UDAM. Na época. Diagnia eletrônica. Era à noite. Como eu não trabalhava. Certo? Não dava uma contribuição lá na medicina do meu pai, mas eu não trabalhava sistematicamente. Porque eu sempre estudei de TAM. Aí, eu falei. Bom, o que que eu vou fazer de TAM? É assim. Vou pra U4. Fazer algum curso. Que curso? Aí, você sai excluindo logo, né? Queria você dizer. Às vezes, você não tem certeza do que gosta, mas tem certeza do que não gosta. É mais fácil. É mais fácil. Aí, sai de toda a ciência que eu mando assim, eu vou pra cá. Ciências médicas todo dia pra cá. Tá certo? Jogando fora o que eu podia, só umas ciências exatas. Aí, dirigeia ele civil apenas. Certo? E aí, vinha química, física e matemática. Eu fiquei assim. Física, eu nem ouvi falar de algum curso de física. Tinha que estudar no Físico, no Instituto Médio, mas... O que que faz um físico? Sei lá, o cara é matemática. E aí, virei eu estipular pra matemática. Aí, eu entrei na UTAM e na U4, né? E, fui desenvolvendo aqui e lá, e fui percebendo que aqui era mais puxado. E que na UTAM, que era a noite, tinha que ser um pouco mais leve, porque o pessoal trabalhava no Instituto Médio, pra noite, vazia o bolso. Mas, eu não tenho ideia do que aqui era mais puxado o negócio. E eu fiquei na matemática. Devia ser o monitor, cálculo 3, cálculo 2. E fiquei na matemática. Só que, quando eu entrei, pra fazer análise, numa disciplina muito abstrata, pra minha cabeça, que não tivesse análise, e matemática, só análise, não era de nada, era só análise. Eu senti o ar, certo? Eu senti que, certo? Eu tinha muita mais facilidade e gosto, pra pegar o nível de física do que o de matemática. E o desempenho era outro. Conseguia mais resultados, nas provas de física e de matemática. Então, já é aí o quê? O terceiro quarto período. Certo? É uma parada diferente, tá? Você entra aqui. Assim, veio. E não tem a obrigação de já saber como é que é o resto da sua vida. Tá? Foi durante esse negócio que você tá cedendo, e aí você pode ir, certo? Realiando as coisas. E eu resolvi fazer física. Mas não com licenciatura. Tá? E só tinha licenciatura na época. Né? E eu achava que, eu gostava mais de pesquisa, do que realmente me ensinava. E descobri que São Carlos aceitava muitos transferidos, desde que não tivesse feito mais do que 200, e deu um terço do curso. Fui solteiro, sabe? Minha família tinha alguma condição. Eu falei, eu vou para São Carlos, te cuidar lá. E aí, volta de lá, já pronto. Aí eu fui, cheguei lá, tinha um teste de seleção, eu fiz, o que quiser. E entrei no curso de física, com a chave lá. não. Então você, tinha só um terço feito de disciplina, Não sei se também existe isso. Tá? Foi bem, eu tranquilo, fiz algumas disciplinas, lá e duas aposadas, então, fiz um certo. É normal. E já parei com um professor, muito difícil. Ele, eu achei as aulas ficavam muito engraçadas, cheias de piadas, mas na hora da prova ele largasse o pau. não. 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 Ele era assim, vou saber se ia ser fácil com esse professor. Cada prova é difícil, sabe? É um negócio muito complicado. Aí eu comecei a repensar minha vida. De novo, né? De novo. Então, a minha caminhada não era muito igual a muitos professores, não. Aí eu parei. Certo? Foi fazer outra coisa que eu gostava muito. Teologia. Teologia. E aí, quanto isso, né? Certo? Eu entrei em 78, 79, na igreja. Cumprindo. Fui trabalho. E estou até hoje. E aí, eu fui gostando muito. Não tinha respeito da psicologia. Aí eu achava que por isso, certo? Eu ia ser, quem sabe, um pastor. Isso. E parei tudo. O que foi fazer? Tá? Só que... Eu ia ver de quê, né? Né? Então, eu mantei o... Nesse meio tempo, eu fiquei trabalhando lá com a minha família. Depois, arrumei o outro serviço. E aí, casei. E aí, foi... Tá certo? É... Tendo que trabalhar mesmo. Agora, tem jeito, né? Mas... É... Depois, eu percebi que não ia passar daqui embora. O meu salário. E era... Porque era... É... Importante... Ter um outro salário. Agora, os casados... Que vem frio, né? Você é muito repensado por isso. E aí, eu pedi... O jeito era voltar... Para um custeiro. Porque até então, você tem só um... Segundo tráculo. E aí, você põe e se impede. Se você sair daqui num sétimo período... Você não tem um custo superior. Você só tem um ensino médio. Você pode sair aqui com só dez. Tá certo? Chegar na empresa aí, tem que ser um período. Eu tenho oitavo período de física. Traz aqui. Só tem um ensino médio. Daí, eu tinha que terminar para o ensino... Superior. Tá certo? E aí, eu pontei para a física. Junto com... Ajuda entre alguns colegas. Tá certo? Consegui... É... É... Me matricular aqui. Fui vestibular. Fui vestibular de novo. E aproveitei esse período. No fim, eu concluí o curso. E fui... Trabalhado. Eu podia ainda dar aula. O professor... Me disse esse dia de bacharel. Formado e bacharel podia dar aula. Depois, parece que mais quando eu fiz. Uma vez... Trabalhando, né? Eu recebi... O detalhe. Eu fiz... Passei depois da escola técnica. E quando eu... Quando eu recebi minha carga horária, né? Era assim de... 24 horas por semana. De aula. Escravo. Não é? Mas... Novo. Tá certo? Quando você toca. Aguenta? Então... A maior vez. Todo o tempo. Não é? Certo? Todo o tempo. Não é? Quando eu não tava dando aula, a carro é corrigido igual. Foi quando apareceu o concurso da UFAM. Certo? Novo. Onde não precisava ter sequer mestrado. Sequer mestrado. Sequer mestrado. E o concurso, então por cima, eram duas vagas. Uma das vagas era para trabalhar no laboratório de física. E não precisava sequer de mestrado. Mas, assim, era uma curiosidade. Era uma prova escrita também. Não. Essa era uma prova aqui, né? Uma prova escrita e uma prova de artesidade. Tá? E o currículo. Sim. O currículo. É. E aí eu... Eu... Estava naquele... Naquele soporro lá de muitas aulas. Muitas aulas. E família. Né? E é por isso que eu digo que... Quando você está solteiro, você tem muito mais tempo com os livros. Mas depois você tem que cuidar da sua família. Tá? Essa é a função do homem. Eu sempre digo isso. Né? Quem tirou ela da casa foi ele. Ela estava bem na casa dos pais dela. Porque ele foi mantida lá. Quem tirou tem a aplicação. Certo? De mantê-la. Esse é o preço. E aí? A gente puxa o fogo, né? Mas é claro que... Elas também trabalharam. Estudaram e não tinham salado. Certo? Certo? Não é também qualquer pessoa que você vai tirar da casa da casa. E... E aí? Sim. Talvez se for um concurso pra cá. Qual era o livro, o texto. É o livro... Além... Mas é o Física Pântica. Física Moderna. Física Moderna. Pedrinho. Física Moderna. E aí, gente? Certo? E aí que é bom essas partes da teologia. É porque eu falei... Nossa, eu não tenho medo de estudar nada aqui. Vou estudar só uma coisa. Vou escolher uma coisa e vou estudar aqui. Eu fiz foto elétrica. Adivinha o que caiu? Eu passei. Quantos capítulos teve? Zero. Eles escolhem dez capítulos. E na hora é sorteado. E aí caiu. E aí caiu. Foi o problema. Isso foi bem. Então... E o item 1? O item 1 foi dar outra vaga. Outra vaga era... Eram duas vagas... Olha só, olha só. Dessa época. Não precisava mostrar. Eram duas vagas e três candidatos. Um deles desistiu. Exato. É muita vez. É muita vez. Mas eu sabia que... Essa escolha... Significava o seguinte. Que agora eu ia ter que entrar de cabeça. Na física. Não ia ficar mais só ali com o ensino médio. Estudando. Só o ensino médio. Eu ia ter que aprofundar. Qualquer. Precisa depois ter mestrado. Depois ter doutorado. Professor de uma instituição. Ensino superior. Tá certo? Tem que ter. Isso não tem nada de ciência. Tem que ter do mínimo doutorado. Entendeu? Do mínimo. Tá? São Carlos. Eu estava lá. Quando o professor. Passou. Para a química. Ele ficou revoltado. Porque ele. Ele disse que não passou. Porque não tinha. Port dog. No esteiro. Entendeu? Tamanha. A peneira que vai. Cada vez mais. Bom. Então eu já. Já cheguei aqui né? Sim. É. Aí pronto né? Aí eu sabia que agora. Minha vida ia ser. Não apenas trabalhar. Mas. Fazer os cursos. De mestrado. De mestrado. De mestrado. Coordenação. Aí apareceu. Um convênio. Concentrados. Aí eu fiz aqui. Fiorinho. Depois viajei. Com a família. Pra fazer. Um mestrado. Com a parte experimental. Então. Que tem curso. Sandwich. Então todo mundo. Ficou aqui. Na parte. Teórica. Tinha orientador. Vinha. Escritório. Aí eu fui pra lá. Tá? Pra fazer a parte experimental. Ok? Terminei. Volta. Pra Manaus. Como mestre. Certo? Porque a parte experimental. Outra vez. Outra vez né? Eu fui notando. Com facilidade. Certo? Com equipamentos. Não apenas. Não a questão de. Consertar. Porque sabe. Eletrânico. Eu não sei. Mecânico. Eu não sei mecânico. Entendeu? Não é essa a questão. Eu sei o mínimo. Eu fiz. Eletrânico. Na escola técnica. Eu sei o mínimo. De electricidade. Entendeu? Mecânico. Eu trabalhei. Minha infância toda. Na oficina. De tratou. Então assim. De eu. Não tenho. Alguma habilidade. Com a química. Coisas mecânicas. E isso. Quando chegou na universidade. Certo? Foi. Se mostrando. Útil. Na hora. De fazer experimentos. Entendeu? Quando eu fui. Estudar em São Carlos. Depois que eu soube. Diz. É. Como graduação. Certo? Eu. Uma vez. Fui. Tinha que fazer. Ah. Um experimento. De física moderna. E. Eu. Não sei porquê. Escolhi meu experimento lá. Ninguém. Queria ver experimento. Eu peguei. E. Então. Conforme. Deu. Não saber nada. Sobre os experimentos. A história dele. Me fez. Está certo? Olhar para ele. Sem medo. E. Depois. De. Deu. Eu. Deu. 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 isso é o que você tem, isso é o que vai também ajustando a sua vida, você não vai ficar sofrendo por uma coisa por muito tempo, porque apenas falarem que aquilo é bom, vem cada um, cada um que você, certo? Assim, uma coisa que é curiosidade que eu vejo assim, como que foi os seus familiares, assim que o senhor decidiu, vamos fazer física, os familiares me referem ao seu pai, a sua mãe, a dinâmica de seus irmãos, assim, o que que eles falaram, os senhores falam, como faz isso, o físico não vai dar dinheiro, como o seu, eles ajudavam a apoiar, e é isso aí, sabe o que é o futuro? Olha, eu lembrei de uma história de uma situação engraçada, às vezes eu estava assistindo alguns seminários, junto com o professor Denino, sabe, assim, Denino é porra, e aí o pessoal estava assim, mostrando, justamente nessa época da, da, o mestrado aqui mesmo, entendeu? Aí eu mandei o que eu vou fazer, eu acho, o mestrado também, em Bonina, e aí, quando começava a complicar na coisa, né, o Adel, ele dizia assim, bem que minha mãe dizia, com filho, não faça física, é claro que isso não deve ter sido verdade, né, mas é coisa do Adelino, mas olha, pai, eu vou te dizer, nós em casa, nós éramos seis, o meu irmão mais velho, houve um problema, quando ele disse que queria fazer educação física, meu pai se enrava vivo e falou, o quê? De jeito nenhum, vai fazer engenharia, né, certo? E era assim, basicamente, tá? Ele tinha um negócio que eu falei com o filho, e, o que você quer, você se exposta até com os seus filhos, tá certo? É, ficar numa situação melhor que a sua, essa é uma das meus objetivos principais, é, com os filhos mais adiante, tá? Se puder, sim. Então, meu pai foi um mecânico, há anos, e ele montou uma empresa e tal, e ele sabia, que uma vez ele falou, lá na Lyon, representando a Catequia de São Paulo, e ele dizia assim, eu começo a ensinar um pouco com os engenheiros novos que chegam, e com três meses eles estão lá na frente, né? Já sabem o que pôde que pôde. Então, o pai já conversa com ele também engenheiro, tá? Ele queria que o meu irmão fosse engenheiro, quando ele falou, ele disse que queria fazer educação física. Ele sempre postou uma parte de atletismo. Aí, ele vai nos Estados Unidos fazer intercâmbio, quando o golfe volta empolgado com atletismo. Vou fazer educação física de engenheiro e engenheiro. E pronto, e fez engenheiros. Mas, depois, com o tempo, né, que foi passando, ainda não houve mais essa exigência. Mas meu pai, quando eu fiz essa engenharia eletrônica, que eu desisti, não, não, eu desisti, porque ele não dava pra fazer aqui, o dia todo tinha ido lá à noite. Eu tô assim, pô. Além de que não achava, não achava muito legal. Eu fui percebendo, também, uma vontade, que pôde uma cidade muito maior pelos princípios, certo? E que dava por entrar a energia ali do que pelos circuitos eletrônicos. E, dessa vez, como funcionava o transgístico. Não, é sério. É coisa, tá certo? Porque ele gosta de física. Então, não houve um problema, não, sabe? Eu pego poletismo pra soltar, mas não tenho. Eles já me viam como uma pessoa, assim, meio acadêmica, né, que gosta de estudar. Gosta de estudar, isso aí não vai ser outra coisa. Então, tem mais necessidade. É, o pôs não ia ser um empresário. Aí, pronto. Então, houve um outro problema que foi exibido de finanças. Não. Agora, quando eu fui fazer mestrado, eu falei, aí eu já me tinha uns 12 e dois filhos. E aí, me beijou bastante. Mas, não gostaria de fazer. E aí, como que eu fiz? Mas, a minha esposa falou, vamos. Vamos, vamos. Eu toco. Saiu de Manaus pra ir pra São Carlos. Eu toco. Ela foi, e ela é mais estudiosa assim do que outros demais. Já que ela foi, tirou o mestrado dela. Dependeu do primeiro dia. Então, sempre, com parte da família, sempre tinha ela pra eles. E assim, se eu morro que já tinha família, eu não tava com educação. E aí, durante o mestrado, eu acho que, também, o doutorado, que era uma metáfora pra estudar na pele, é a física. Então, uma metáfora, sempre vai dificilando, mas essa etapa é a outra coisa, mas é a mais velha. É isso. E, assim, é um tempo que vai levar totalmente, então, às vezes, 24 dias do doutorado. E, como é que era essa relação do doutorado com a sua família? Sua mulher? Sabe? Eu demorei muito, desde que eu terminei o mestrado até começar o doutorado, até começar o doutorado. Foram muitos anos. Então, nesse meio tempo, essa turminha cresceu, certo? E falou, vai pra ti. E a gente já tá tudo empregado aqui. Um tava no engenheiro de produção, tinha formado outro engenheiro elétrico, certo? Certo? E aí, eu casei sempre por vinte e três anos. Então, logo eles cresceram. Então, por causa do que, nesse momento, que já está há algumas épocas de independência, aí eu podia ir. Mas se fosse junto, eu não teria problema não, não precisa correr. Porque tem muitas facilidades nessas cidades mais organizadas. São Carlos é uma cidade pequena e tem duas universidades grandes lá. E aquele vinte por São Paulo ali, três horas de viagem de carro. Tá? Tá bom. Tudo funciona. Certo? E ele, então, tem casa boa para o lugar, o crescimento moral. E o fato, agora ele tem aquela gastronomia que tem uma esposa que já tinha trabalho e curso, né? Certo? Fez com que ele possa ir para lá, ainda que não tivesse um bolso integral. Por quê? Agora, na outra cidade, você tem salário. Quando você vai com salário, ela foi com salário. Então, você pode ir para uma casa melhor. Carro, carro, carro. Aí pronto. Junta todas essas facilidades. Mas, eu não recomendo, né? Para ninguém. Mas é fazer como eu. Fazer doutorado aos cinquenta anos. Não recomendo. É muito puxado para a gente nessa idade. Muito puxado. Quanto? Quanto? Quanto agora. É assim, dando continuidade. É... O senhor, o que eu fiz? É... O senhor, o que eu fiz? Não precisa me agradecer. O senhor queria encontrar alguma coisa, estudar alguma coisa e deixou de estudar ela. Ou poder, assim... A oportunidade de conhecer... Ou não tem. O senhor, o senhor queria estudar e descobrir. Em uma... Ou em uma... Não sei se você... Acho que sim. Bom, quando eu... Eu estava no mestrado, assim, Certo? Eu não... Não... Não me entusiasmei tanto, assim, por pesquisa, não. Ou seja, o tipo de trabalho que eu fiz... Certo? A máquina lá... Nem sempre... É... Funcionava bem. Certo? Era muita, muita... Para as coisas... Conseguir apóstolo, fazer apóstolo, entendeu? Então, foi um pouco decepcionante, parte experimental. Quando eu vim pra Manaus, ia defender, como muitos, defendem o conhecimento de apóstolo de outras pessoas, pra gente aqui fazer caracterizações de cá. E aí, eu peguei e falei, olha, quer saber? Eu vou me dedicar ao ensino, entendeu? Não, mas é mestrado em si, porque eu acho que precisa muita... ...muita leitura, certo? Interpretação do texto. Perfeito. Aí, eu fiquei mais voltado pra...